O Sol O Sol já se declina A noite chegará O dia já se vinda Então Jesus virá E quando chegar a hora Que a noite se aproximar Pra não ficarmos em trevas Jesus vem nos buscar E quando não tiver mais jeito Da igreja que viveu E quando brinda alegria Cristo vai aparecer Aparecer O Sol O Sol já se declina A noite chegará O dia já se vinda Então Jesus virá E quando chegar a hora E quando chegar a hora Que tiver mais jeito Da igreja que viver E quando chegar a hora E quando chegar a hora E quando chegar a hora Cristo vai aparecer O Sol É só chegar a hora E quando chegar a hora E quando chegar a hora Tchau, tchau.